Vitico, parecia que estava tão longe, mas finalmente o nosso grande dia chegou. Como assim você estava com receio que eu te deixasse plantado no altar? Até parece que eu cometeria essa loucura de fazer isso com o homem da minha vida. Amém. 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 Acredito, confio e mais do que nunca entrego nosso casamento nas mãos do Senhor. E ao seu tempo tudo acontecerá em nossas vidas. O melhor está por vir. Quem não gosta do Roberto? O cara mais agradável e simpático que já conheci. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado em minha vida. Muitos dizem que amor de carnaval não vinga. E olha nós aqui, prontinhos para passarmos o resto de nossas vidas juntos. Amém. Marina e Roberto, esse dia é um dia especial para vocês. É o dia de dizer um sim. Um sim amadurecido e aprofundado. É o que a igreja espera de vocês. Levem Jesus para o casamento de vocês. Levem Jesus para a casa de vocês, para a família. Levem Jesus para a vida. Levem Jesus para os filhos, para os amigos. Quando se leva Jesus para o casamento de Deus. Quando se leva Jesus para a casa, a casa não fica desamparada. Porque Ele está lá para garantir esta segurança de quem edifica sobre a rocha firme que é o Cristo Jesus. Levem Jesus para o casamento de Deus. 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 O que é isso? Seguindo como In-TO-TRAGIC-TOR 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 In-TO-TRAGIC-TOR